O Telegram levantou um bilhão de dólares em emissão de títulos. De acordo com o fundador Pavel Durov, a ação tem o objetivo de financiar o crescimento do popular aplicativo de mensagens criptografadas. Durov afirmou que os títulos foram vendidos para algum dos mais importantes e mais competentes investidores do mundo. Para ele, isso vai permitir que o Telegram continue crescendo mundialmente e se mantendo fiel aos valores e à independência. Durov especificou que os recursos vão apoiar a estratégia de monetização da empresa anunciada em dezembro. O anúncio ocorre no momento em que o número de novos usuários do Telegram, conhecido pelo alto nível de criptografia, continua aumentando progressivamente há meses. Mas o Telegram está enfrentando um aumento nos gastos com equipamentos e banda larga. Segundo o Wall Street Journal, a empresa deve reembolsar 700 milhões de dólares aos credores até o final de abril. O Telegram, fundado em 2013 pelos irmãos Pavel e Nikolai Durov, prioriza a segurança e a colaboração com as autoridades, o que tem levado a tentativas de bloqueio em vários países, como a Rússia.